Bem-vindos a mais um episódio das Sagas das Histórias que eu estou compartilhando com vocês aqui nesse canal Para quem não me conhece, eu sou Anderson Dick, sou fundador da FuelTech, mas aqui eu estou para falar de carros de loucuras e hoje Estou me sentindo Paul Walker aqui, estou me sentindo Smoke na gata aqui, vocês já viram os últimos episódios aí que eu botei FT no top secret lá O Supra GT 300 Smoke na gata, com o Habits inclusive, vocês estão vendo aqui atrás E aí galera, beleza? Eu de novo aqui E hoje eu estou aqui no Brasil, na sede nova da FuelTech Brasil, vocês vão ver um pouquinho daqui A gente está no meio da obra aqui Da sede nova da FuelTech Brasil e eu trouxe o Supra aqui, eu pedi para o Habits trazer o Supra dele aqui para a gente mostrar Porque esse projeto é insano, é inacreditável para o padrão brasileiro, tem muita gente curiosa Muita gente que está entendendo todas essas histórias, quantas coisas se conectam E esse episódio de hoje nós vamos conectar tanta coisa que vocês não tem noção Como a vida faz conexões assim que às vezes a gente nem percebe Então é o seguinte, pega o chimarrão agora aí, prepara a TV e esse episódio vai ser top aí E para melhorar ainda assim, só para dar mais um spoiler, você já deve ter visto aí na introdução As cenas dessas gravações aqui, o que o Habits, o que o pessoal programou aqui, o que gravou e vai gravar É fantástico assim, esse aqui é um episódio digno de televisão e até de produções assim, top mundial Estou feliz pra caramba de estar compartilhando com vocês, espero que curtem aí Bora lá, bora lá, bora lá Vamos lá, bora lá, bora lá Ele é muito bom por trás das câmeras, mas na frente ele fica com vergonha. Eu fico um pouquinho nervoso, a pressão estar na frente do homem aqui é complicado. Não, cara, eu vou falar o contrário, eu que tenho uma emoção, um orgulho muito grande de estar tendo todas essas oportunidades. Nossa, uma conexão meio aleatória, agora a gente está aqui aprontando junto. De criar tanta coisa junto, porque eu acho que é o que eu falei na introdução, tem tanta coisa que acontece na vida que o cara não imagina as consequências. E eu acho que de nós tudo começou com uma mensagem no Instagram, que tu me mandou, querendo vender o Supra nos Estados Unidos, que maluco é esse que tem um brasileiro que tem um Supra nos Estados Unidos e querendo me vender um Supra nos Estados Unidos. Para quem acompanha nos episódios antigos, meio que resumindo super rápido, eu tinha um Supra nos Estados Unidos que eu ia importar para o Brasil, que estava esperando dar os 30 anos, né? É, só que surgiu a oportunidade de comprar um hiper inteiro aqui no Brasil, claro, um pouco mais caro, só que eu tinha... Um pouco não, bastante mais caro, mas daqui a pouco a gente entra nessa parte. Só que eu tinha que conseguir vender o meu Supra que estava nos Estados Unidos. Eu pensei, quem é que eu vou vender nos Estados Unidos o carro e vai me pagar em real, né? Aqui no Brasil. Daí... E a primeira vez que tu mandou uma mensagem... E até uma coisa, deixa eu avisar uma coisa, por favor. Eu devo receber mais de 500 mensagens por dia no Instagram Direct, tá? Não fiquem magoados se eu não responder. Eu faço um esforço danado para responder, mas eu não consigo. Então, assim, às vezes, se precisar falar muito comigo, tenta mandar, às vezes, comenta num post, que é mais fácil eu ver um comentário num post, então eu te mandei um DM lá e eu consigo acessar. Porque o Instagram, ele separa... É, a gente curte muito, assim, eu acho, de ter... Interagir, né? Interagir, responder, tanto que a gente... Eu tenho um feedback parecido. Posto alguma coisa, o Direct vira, assim, muita mensagem. E se a gente for realmente parar, acabou o nosso dia, né? É. Tipo, para conseguir responder tudo, né? E aí a dica é a seguinte, comenta, faz um comentário num post dizendo, ó, que legal, não sei o quê, mas olha meu Direct lá que eu quero falar uma coisa contigo. E aí fica mais fácil porque tu clica ali, porque senão o Instagram seleciona, bota naqueles ocultos lá e... Tem cinco passos agora. Não revirar tudo. Bom, mas mudando de volta. Felizmente eu li a mensagem dele, tá? E a primeira mensagem, eu meio que eu pensei... Justamente, acho que tu me mandou numa época que eu recém tinha comprado a Ferrari, o que que eu tinha feito, alguma coisa, um carro novo. Estava naquela fase tentando me desculpar com a minha esposa, tentando achar como é que eu ia chegar com outro carro, né? E aí eu meio que disse, bah, não, não posso. E acho que passou algumas semanas, tu acha que tu chamou de novo? Eu caí num golpe. Eu caí num golpe. Porque eu falei que eu tinha um Supra Prata automático, que era o turbo, né? Tem esse negócio de golpe aqui no canal, né? E ele falou, é, não, não queria muito. Daí eu fui lá, o que que eu fiz? Baixei um pouquinho o valor, né? Daí ele, é, não, mas é, não queria muito esse modelo. Daí o que que eu fui lá? Baixei mais um pouquinho, né? Porque era a minha saída, né? Consegui vender pra ele. Daí ele comprou o carro e depois... Mas eu fiz uma condição ainda. Eu disse, tá, eu compro, mas tu vai ter que vir aqui pros Estados Unidos. Porque quando eu conheci o perfil dele, conheci o trabalho dele, eu comecei a ver, meu, esse cara é muito foda, meu. Esse cara é muito top. E eu disse, o que que é melhor do que alguém que sabe o que faz, trabalha bem e ainda faz porque gosta? Se o cara tem um Supra, que é tanto Supra no Brasil, né, sempre quis ter, esse cara vai fazer um negócio top. Aí eu meio que, nós condicionamos no negócio que tu tinha que vir pros Estados Unidos, né, na FuelTech. E daí assim, ele pegou o carro e ele falou, nossa, porque a nova, a FT600, ela é ótima pra carro automático e eu queria justamente isso no Supra. E eu fiquei, humm... Porque eu disse pra ele que, puta, porque o Supra manual vale mais, então o automático vale menos. Tinha que tentar dar uma negociadinha ali. Mas pelo menos o churrasco aí, ele pagou, saiu o churrasco. E daquele vídeo lá saiu ainda o burnout de Opala, de Drift. A brincadeira lá que a gente fez ali. O Supra versus Ferrari. Foi fantástico, mas nem vou botar de novo aqui, eu vou deixar pra vocês assistirem no outro episódio do canal. Porque tem muita coisa pra gente adicionar de insert aqui, que senão vai ficar uma loucura. Sim, acho que essa parte fala de novo por causa do... Mas essa parte aí eu nem vou... Isso aí eles vão aí. Tá, vamos se virando então. Não, tá. Mas esses... A gente tá filmando no meio da obra aqui, toda vez que ele começa, começa uma... Mas essa parte aí do... Tudo que foi gravado aquela vez eu nem vou deixar... Não posso botar isso no vídeo. Não, do nada fica um berrante ali. Mas aqui é o seguinte, eu não vou botar todos os insert que a gente tem na manga aqui, porque senão vai encher esse vídeo mais aqui. Vão me xingar, as esposas vão xingar porque ficou muito longo o vídeo. Então procurem aí os episódios do Habits aqui no meu canal, Anderson Dig, que vocês vão ver melhor aí o que a gente já criou. Mas hoje a gente tem a história pra contar aqui dos Supras. Aí quando eu comprei o Supra Prata, né? Já contei num episódio, ele foi pra lá, fizemos todas as produções. E... Mas agora a gente tem que contar a história de comprando esse Supra aqui. Aí eu vou fazer a pergunta que todo mundo quer te fazer na tua frente, vamos ver se tu vai responder. Quanto foi que tu pagou por esse Supra? Ah, foi carinho, cara. Foi carinho. Ó, agora veio um barulho bem na hora pra salvar ele aí, ó. Cara, foi caro, não foi um valor barato. Vai falar o valor ou não? Foi mais de uma milha. Mais de um milhão de reais, então. É massa. Eu sei, mas não vou botar ele na encreca. Fora o investimento, né? Que foi feito depois, mas era uma coisa tudo planejada e um paralelo de sonhado também, né? Tá aí, deixa eu te dizer uma coisa, então tu é um milionário. Não, eu sou um milionário, cara. Não, cara, eu sou um super robista aqui. Não sou um cara tipo, ah, vou comprar 10 Supra, não. É tudo trabalhado, tudo pensado, detalhe por detalhe. Não tá sobrando coisa, mas eu sou um grande entusiasta do carro. Tanto que eu uso o carro praticamente dia a dia, né? Hoje, de tanto que eu curto. E é legal falar isso aí, porque as pessoas acham que o cara comprar um carro de um milhão de reais, o cara tem que ser um multimilionário. Nem sempre, porque eu conheço esse cara, eu sei o quanto ele trabalha, o quanto ele se esforça, o quanto ele batalhou para chegar aqui. A história dele nós já contamos um pouco num outro episódio também, que era do meu Supra, que era o teu. Mas é legal ver assim, um cara batalhador que realizou um sonho, tá realizando um sonho, que era ter um carro desse que com certeza para ti marcou alguma coisa na tua infância, né? Esse carro aqui, ele ativou alguma coisa no teu cérebro na tua infância que fez onde tu tá hoje, né? Sempre foram dois carros que mexeram muito com a minha infância. Foi tanto o Supra quanto o Eclipse. Tanto que o Eclipse, eu tenho um lá que tá meio baleado ainda, mas aos pouquinhos... Vai ser um outro episódio. Aos pouquinhos sai a reforma dele. Mas esse carro aqui tem um monte de coisa interessante, que diversas peças do carro eu já tinha comprado antes do carro. Tipo, porque eu tava desenhando, vendo como é que ia encaixar os para-choques, o layout do carro todo e algumas coisas eu decidi muito antes como é que ia ser. E uma das coisas é que ele ia ser roxo. Com certeza ia ser roxo. E quando o cara que me vendeu, eu falei, o carro vai ser roxo e o cara ficou pensando assim, não queria falar nada. É, não. Depois agora ele mandou mensagem, cara, não sabia que o Supra podia ficar top roxo, né? Que nem a gente acabou virando amigos, né? Nós temos, sei lá, poucos anos aí de amizade, mas a gente já tem abertura pra falar assim, o que quando gosta ou não gosta, né? Não, ele também ficou meio tipo... E nós temos algumas divergências assim, de gosto assim. Eu gosto do Supra com os para-choques original, ele fica tentando me convencer a botar o para-choque no meu. Mas olha ali, parece original, olha o detalhezinho, parece que é dele. É só um pouquinho mais grave, eu queria até fazer uma campanha aí para-choque no Suprão do Anderson. É, vamos ver o que o pessoal acha, será que eu trocaria o para-choque no meu Supra, no prata lá ou deixou aquele estilo? Vai ficar mais agressivo bem de leve, cara. Tem tanta opção bacana, eu... Deve ficar ruim eu falar, né, mas... O aerofólio também é outra coisa assim, porque esse aqui é um estilo... TRD. É o TRD, né? É um paralelo ao TRD, porque o TRD mesmo, foram 20 unidades que foram vendidas, daí o pessoal fez réplicas desse para-foque, desse aerofólio e fica, na minha opinião, o carro fica muito mais agressivo, né? Para mim, assim, o Supra é tão incomum que aquele carofólio original lá, o prateleira do McDonald's, mas aquele não, é oval ainda, para mim aquele é icônico também. Então assim, eu acho que os dois carros são maravilhosos e quando ele começou a modificar esse carro aqui, o carro era tão zero, tão impecável, tão maluco assim, que eu pensei, meu Deus do céu. Ele me xingava, velho, na internet, ficava, não, tu não vai fazer isso, tu não pode fazer isso. Como se o carro fosse patrimônio público. São experiências diferentes, né? Que dá, assim, as pessoas bravas comigo, não acredito que tu vai fazer isso. Calma, cara. E aí, o carro? Eu acho que uma coisa legal estar te compartilhando, esse carro virou... Para quem é desse meio, no Brasil, provavelmente já ouviu falar desse carro e já ouviu falar desse... É quem gosta do JDM aí, tá. Então assim, é legal porque ao mesmo tempo tu polemizou um monte de coisa, assim, se tu tivesse só comprado um Supra e deixado guardado na garagem, abaixo da capa lá, sem pegar chuva, tu não ia fazer história, né? Tá sendo meio usado, né? Carro na garagem não faz história, né? Tá com as marquinhas ali já. Não, e todas as peças, todas, 100% das peças, tudo reversível. É. Eu guardei todo para-choque, todas as peças parafuso, direção, tudo que foi trocado tá guardadinho, se um dia, por acaso, não me vejo fazendo isso, mas se eu quiser voltar um dia original, alguma coisa, vai estar tudo guardadinho lá. Tá, Emy, vamos falar então, o que que foi, o que que tu visualizou assim no body kit, o que que tu quis, o que que a ideia assim, o que te inspira? Cara, uma das coisas, quem curte JDM aí sabe, porque teve uma época lá em 2000 até 2005, que estourou o JDM e estourou... Não, e foi culpa também do Smoke na Gata, do Top Secret, dos caras... É, dos filmes velozes, do Smoke e tudo, e aumentou muito a customização de carro. E a galera fez zilhões de para-choques, de saia, de aerofólio, de capô, e isso virou meio que uma moda, só que... Meio que passava do ponto assim, as vezes a galera botava, até aqui no Brasil, me lembro de uma época Celta, Astra, tudo com os body kits, wide body gigante assim... É sempre com um rachadinho ali, né, porque o Brasil tem as nossas estradas aqui, e daí quando eu comprei o carro eu falei, não, eu vou querer botar um body kit, eu vou tirar, ok, o original, e vou querer colocar um trabalhado, e eu fiquei muito tempo pesquisando, muito tempo pesquisando, vendo os desenhos, fazendo montagem no Photoshop, fazendo 3D, fazendo silhueta ali, até achar o kit que eu botei nesse aqui, que pra mim é o mais top de todos. Tem uma explicação aqui, pra vocês entenderem, cada parte do body kit, a frente, a lateral, e a traseira é de uma marca diferente, são marcas totalmente diferentes, tem o Visterminator, um Redox, e uma Sala que é do Grans, que tem um difusor atrás, só que eu me preocupei muito que eles conversassem na linha. Então, se tu olhar aqui o carro de lado, essa linha aqui, ela vem e casa perfeitamente com essa daqui, e sobe aqui, vem até aqui em cima, e aqui a mesma coisa, aqui ó, a linha aqui conversa justamente com a linha da saia lateral aqui. E uma das coisas que eu gosto muito, até a gente teve a oportunidade de ver, foi ver o GT300 lá do Smoke, né, e ele é um widebody gigante, é bem parecido à frente, não é o mesmo, mas é, eu vi aquilo e eu fiquei. E eu não tinha visto pessoalmente, até, vou fazer um gancho aqui, teve um episódio que a gente gravou, que inclusive o Habits estava lá e filmou e editou, e esse episódio, ele é justamente mostrando o GT300 lá do Smoke na gata, que hoje é de propriedade do Couto, o JDM Supreme, que é o cara que tem a coleção em Nova York, lá onde é que tá fazendo a Mercedes. O Anderson reviveu o carro lá, literalmente. É, vocês viram aquele, se não viram esse episódio, assiste, porque aquele carro é tão icônico, mas teve um negócio que eu fiquei chateado, que foi o seguinte, a gente foi pra lá na sexta e sábado, tinha combinado mais ou menos levar algum carro pra Times Square, e o Colton não tinha nenhum carro pronto, a picape dele tinha emprestado pro Diego Egan, lá em Long Beach, e tava sem, meu, não deu certo, eu fui embora e não consegui pra Times Square com eles. Só que eu fiquei lá. Exato, e aí quando eu vi, sei lá, vocês ficaram em contato, tu e o Colton conversando, um dia quando eu vejo uma mensagem, os caras na Times Square lá, sem me avisar direito. É que a gente tinha meio que sugerido pro Colton a ideia de ir pra Times Square, e daí ele não quis ir, né, acho que ele tinha alguma coisa pra fazer, daí o Anderson foi embora, só que eu fiquei lá na cidade, daí no outro dia o Colton mandou mensagem, vamos Times Square hoje, e eu, vamos. Óbvio, né, a gente fez umas ceninhas aí, ficou bem, umas fotos. Nem eu vi essas ceninhas, porque elas não foram publicadas em lugar nenhum. É, não tem lugar nenhum, vai aparecer agora aqui pela primeira vez. Bota aí agora, porque vamos mostrar pro pessoal o que vocês gravaram lá, que eu acho que vocês estão curiosos, eu também tô. E vocês tiveram uma ideia mais ou menos de como é o Colton. ou o GT300, como ele é encorpado, é incrível. E aqui finalizando a parte do body kit, aqui tá a traseira dele, que eu mudei, é um para-choque todo com difusor, e ele fica realmente muito mais encorpado com o difusor ali, a gente teve que adaptar também o escape aqui, pra encaixar ele direitinho. E uma das coisas que eu comprei antes de ter o carro, né, foram duas coisas que eu comprei antes de ter o carro, o para-choque da frente, que eu sabia que, tipo, tinha que ter, que é o que eu iria sugerir pra ele, e isso daqui, ó. Olha que linda, velho. Essas lanternas, né? Essas lanternas eu comprei bem antes do carro, é um cara lá na Inglaterra que customiza, e ele faz, feito à mão, é um acabamento incrível, e dá uma diferenciada no carro, fica bem agressivo, assim. Não, fica, fica, os olhos assim, do mal, literalmente, né, do devil. E a grande customização final, que é uma coisa que eu demorei muito tempo, ficou seis meses pra chegar, foi feita lá, é as rodas, né, feita pela HRE, eles mesmos ajudaram na medida pra ficar tudo perfeito, impecável, e tá aqui. Essa é uma roda que tem aquela, quando tu compra um Supra, pra galera, o que que a galera sempre comenta? T37. Bota, bota, é uma roda incrível, fica perfeita no Supra, só que eu pensei, nossa... E eu tentei achar uma roda pro Supra, só que o meu Supra, ele veio lá com uma roda tão feia, tão ruim, que eu fiquei, não, tudo bem, mas eu fiquei desesperado pra trocar aquela roda. E, cara, comprar uma roda dessas, assim, feita, eu sei porque eu já comprei pra Ferrari, já comprei pra Mercedes, pro Corvette C8, demora meses e meses pra vir. E aí... Tava no processo lá, eu acabei fazendo o pedido. E a T37 é simplesmente disponível, assim, tem pronta entrega nos Estados Unidos, então eu fui lá, vou com o meu comum, então... O meu Supra tá tudo na rodinha comum, no balde kit comum, e esse aqui é o extremo. Essa aqui é uma 527S da HRE, ela é feita em três peças cada roda, é três peças, tem uma galera que confunde isso, né, eu tava tentando vender uma roda que era duas peças, todo mundo achava que era duas rodas. É três peças cada roda. Sim, porque o aro é separado no meio, assim, então, que nem eu mesma vez entortei minhas rodas da Ferrari, que também é três peças, assim, e é mais fácil, tu tira só aquela borda externa, troca aquela borda externa, o parafuso de volta e tu arrumou a roda. É, no caso aqui, ela tem essa borda aqui, externa polida, tem a interna e tem o aro aqui. É que ela não aparece os parafusos, então aí dá menos impressão. É, fica por trás, fica atrás da... Agora faltam os freios só. É, os freios, isso é uma solução que eu fiz no meu lá, que é aquela da Brembo lá, que tu pega as pinças igual da Cherokee SRT8, com os discos do Lexus e SF, que fica bem legal, e aí preenche isso aí bem, né. E agora a joia da coroa. Motor, né? Que é essa parte que eu me preocupo mais. Mas aí o que a gente tava falando é o seguinte, vamos lá, está a Barra do Ribeiro lá no Alex Wagner, a W of Road, e vamos bater um papo com ele lá, porque é ele que tem que explicar. Ele é o que fez toda a magia ali, o do monstrinho, bora dar um pulo lá. E agora vocês vão entender toda a parte da preparação mecânica desse carro, porque para ser um Supra 2JZ, tem que ter potência, né. E aí, ninguém melhor do que o, pelo menos para mim, o cara de confiança que faz todos os meus projetos aí, aqui no Brasil. E aí, pessoal. Toca tudo. Alex Wagner, aí vocês acho que viram aí nos últimos dias, nos últimos episódios aí, a gente gravou toda a saga do motor do Calibre, o motor do Calibre, né, que foi refeito. E na verdade esse projeto aqui foi um... É, ele começou antes, né, bem antes. Sim, mas aqui foi um projeto assim impressionante, né, porque pegou um carro que já é um ícone, né, um 2JZ. A gente, até quando a gente conversou, né, o Habit está de novo aí, a gente, quando eu comecei a fazer... Quando eu estava sendo literalmente guiado, né. A gente já contou a história de Nankton, como é que ele comprou esse carro, e por que, e como e tal, mas eu comecei a preparar o meu, né, e as partes mecânicas que eu tinha comprado para o meu, na verdade, começaram a seguir o projeto para ele. Aí a gente começou meio que fazer uma duplicação, né. Então tudo que eu estava comprando para o meu, biela forjada, pistão forjada, turbina, coletor, admissão, aí só que no meu ia fazer bloco billet, ele ia fazer bloco original. Só que aí, na verdade, eu também percebi que o motor do AJZ era tão forte que não precisava das bielas forjadas, e acabei botando uma turbina até um pouco menor que essa, eu botei uma G35, né, essa que é uma 40, né. É, que é uma 40. E aí, com uma G35 no meu carro, deu 700 kp de roda, e o motor é muito forte, e aí meio que a ideia foi fazer um similar aqui, né. Surpreende, o motor surpreende, para todo mundo que gosta de motor, ver isso aqui funcionando já, o motor é muito quieto, muito estável, dá confiança, enfiar a potência nele mesmo, o original. É, porque na verdade as bielas já são meio que forjadas, forjadas no original, né, mas acho que, vamos explicar então o que foi feito assim, porque esse carro era 100% original. 100% original. Ele tinha... A saga ainda começou muito antes, né, no ano passado ainda, ele escolhendo o carro, é a primeira que eu vi, diz a tua versão dessa história aí. Minha versão, desde que eu conheci o Gui, foi... Ele chamou no telefone, falando primeiro da discovery dele lá, e... Aqui já me conhece um pouco, eu já falei, não, cara, pera aí, se não é assim, vem aqui, vamos conversar de perto aí, que a gente se conheceu, e foi no dia que ele chegou aqui, casualmente tu ligou, e ele estava aqui. Sim, então eu não posso nem ganhar o crédito que eu indiquei o Alex, porque não foi, né. É, foi até pelo Vini Daldiudango, que primeiro fez a... Tem que fazer uma participação, tem que fazer uma participação. Eu estava aqui, gravando com eles, daí eu estava trocando uma ideia com ele, eu não fazia ideia que eles se conheciam. Aí eu falei para o Anderson, não, eu estou aqui num cara na barra, num Alex, vendo o carro dele, não, pera aí, liga a chamada de vídeo aí, liga a chamada de vídeo, daí que eu fui saber que a história toda foi bem por acaso, vamos voltar aqui agora. E aí, bom, daí começou a história de... Ele queria o Supra, assim, cara, vamos procurar esse, já não tem muitos, né. Aí apareceu um vermelho, que foi feito no passado, acho que pelo Toyão. Pelo Toyão, da Power Plus? Da Power Plus. Foi até uma honra ver o carro de perto de novo, já tinha visto o carro uma vez. E assim, para a época, tudo bem feito, só que meio um pouco desatualizado para os dias de hoje, né. Sim, teria que refazer tudo de novo. e o Guia Detalhista queria um carro bem novinho e a gente acabou optando por outro e ele achou esse aqui, que realmente estava impecável. Foi um carro recém reformado, todo repintado e feito do zero, né. Remontaram todo o carro no padrão original e só tinha um problema que eu não mexo em original aqui. Eu disse para ele, olha, eu desfaço tudo isso e não monto o original de novo. A gente vai tirar metade do que está aí e vai sair. A gente fez isso aqui. Saiu tipo umas 4, 5 caixas aí de peça original e veio isso aqui. Tem tudo guardado também. Tem tudo guardado. Para quem é os puristas aí, tem as peças originais tudo guardadinho aí. Uma das coisas que eu quis manter no carro, eu modifiquei ele muito, mas se quiser deixar ele original um dia alguma coisa, está tudo guardadinho. Nada que foi feito aqui é irreversível. Eu não faço serviço de voltar para o original. Você se sentou. Você se sentou. Você fica aí, esteticamente ele mudou muito, né. Então, se você começar pela estética aqui, desde detalhes assim da tampa de válvula aqui, né, que é customizada também. É, que tirou a tampa de válvula original e botou todas as tampas. Não, não, é a tampa de válvula original pintada com o acabamento que foi feito pela comp lá. Eu rateando aí. Você viu? A tampa original. A tampa original que a gente pintou de preto e fez o acabamento de bobina. O que eu fiz? Eu fiz os dois respiros lá. A gente fez os dois respiros que não tem na original. Tem uma admissão da Expert, né. Sim, porque aí... Seis bicos. Porque aí quando a gente também foi falando de o que fazer, ah, deixa a admissão original. A admissão original para essa. É, muita tralha, muita coisa naquela admissão. Mas assim, em termos de potência, tipo de coisa, aí ia fazer os HP igual. Sim, ia fazer. Mas é que é tão bonito trocar admissão, né. Fica uma coisa... A estética é tão... A TBI original tem dois corpos ali, um com o controle de tração e tudo, então começa a atrapalhar o motor, né. É, e tu coloca... E aí uma das coisas que foi feita aqui, borboleta eletrônica, que a gente gosta muito, é essa da Captiva, né. Que é uma... Tem o Calibra, tem aqui, é o que eu uso quase todos os projetos. Ela tem 74 milímetros. É, 76 milímetros. E ela é muito precisa, assim, debaixo de tudo, tem resposta para potência suficiente. E aí borboleta eletrônica é um avanço enorme para esses carros. Esses carros são por cabo. Sim. E dá um controle melhor para fazer o que o Gui adora, né, que é o Pops and Bang. Sim. E aí eu adoro. Todo mundo adora isso. Todo mundo adora, é. Não, controle de partida, controle de lenta, tudo fica melhor, né. Até a sensibilidade do pedal que é configurável para o frio, para o quente. Sim. Isso dá muita vantagem. Para quem faz adaptação, que nem eu, que é só adaptação, quem adapta sabe que acertar até um pedal acelerador, às vezes, no carro, é xarope com cabo, alavanca. E isso é muito rápido. Eu tenho uma observação. A primeira vez que tu fez a Pops com esse carro. Ah, é? Foi com o carro ligado. Ele andou, acelerou e começou e ficou com o carro andando, tipo, e eu, meu Deus, já acordou a cidade inteira, diferenciado. Já faz parte de acordar a cidade. É, é. Depois no vídeo vocês vão ver mais e mais vezes, mais episódios isso aí. Mas o... Então, borboleta eletrônica de missão e essa de missão da Expert eles fizeram, a minha também é... Até aqui é igual a minha, lá nos Estados Unidos, né. Isso que é billet essa parte. Tudo billet. E aquela outra parte é... E aqui é a parte de chapa, né. Mas ficou muito legal. Chapa soldada, mas é um serviço, assim, feito à mão, essa parte soldada, mas muito bem feita, assim, que valoriza o cofre, porque é feito à mão. É. Um gancho lá do Caribe também, esse carro aqui, foi solucionado todo no Brasil. Linha de combustível, usa bomba de combustível, dosador nacional da Enqueteca. Isso é uma coisa, porque bomba de combustível, eu, por exemplo, na maioria dos casos que a gente tem, até no meu Caribe, é duas bombas válvulas, três bombas válvulas, às vezes tu precisa, para essas potências, tu precisa três bombas. já atrapalha o alternador. É, porque as bombas de combustível normal, tu começa a botar três, o consumo de bomba é 75 amperes, é 25, 30 amperes cada bomba. E aí, quando tu bota a bomba, e aí a tua ideia foi botar uma bomba mecânica aqui, Sim. Que aí o consumo é zero, né, obviamente é amperes, e é um sistema que vai dar para... É, tem a elétrica para auxiliar ela nas partidas, né, e depois ela assume. Então, e outra coisa também, essas bombas aí, a três bar é uma coisa, a quatro ela já consome muito mais. Então tem bicos aqui, que a gente precisa usar para vazão, para arrancar já em quatro bar. Sim. Daí começa a consumir mais ainda, sofrer todo o sistema elétrico do carro, né. E aí, o bico injetor colocou os 130 lb-hora, né, da Vosch? Sim, é o 158 a 3 bar, e os 110 a 5, né. Sim. E filtros da MTR, aqui na antes da bomba, depois da bomba, bomba mecânica é a da Indutec, e dosador também, que é também nacional. Todas as conexões desse carro aqui, tanto de água, de combustível, é tudo a AeroKeep, também tudo de fornecedores nacionais. Sim. Então, todos esses detalhes, tudo tem que fazer, não vem no carro original, né. Toda AeroKeep tem aqui, tem que soldar um nipple na ponta do outro lado, né. Tem o Westgate eletrônica também, que assim como a gente falou, da borboleta eletrônica, nossa, o Westgate eletrônica é um sonho do preparador, né. bota ali e dá o alvo e tchau. Se quiser entregar o carro, acho que provavelmente ele consegue baixar para 0,2 bar. E sim, e vários mapas, você pode trabalhar, ah, quero um 100% a gasolina, outro no álcool, tu pode alterar essas potências, até para andar mais forte, andar mais, ou passar no Dino ali, já não precisa sair do carro, nem botar a mão no quente, nada, vai ali, puff. e ela se vira para dar pressão ali, precisamente, né. Eu te digo assim, para meus carros, não tem nenhum carro que não é Westgate eletrônica mais, é tudo, tudo, é um lado. E tem coletor, o que esse carro ficou tão bom com o motor original, porque a gente fez o motor respirar também, admissão, faz respirar mais, o coletor de escape é um coletor dimensionado, esse coletor, esse coletor tu deu sorte, né, meu. Dei sorte. Tu achou esse coletor, é o mesmo que eu comprei para o meu Supra, a mesma marca, tu lembra a marca que é? Agora não. Não lembro, mas é feito nos Estados Unidos, né, e normalmente uma coisa que o cara vai fazer nos Estados Unidos, é um absurdo de cara, aqui para fazer, aqui também é barato, também é barato, mas é que para a Supra nos Estados Unidos, eles têm já muita peça, por exemplo, o meu Supra é quase o contrário lá, o meu é tudo de prateleira, tipo assim, é tudo que comprei na Titan, a não ser peça, claro, até da Expert aqui, o bloco, a admissão, mas é muita coisa de prateleira, assim, incluindo o coletor escape, o escapamento, tudo. Aqui o coletor não foi fabricado, mas a admissão foi a primeira da Expert para carro de rua, o intercooler aqui usa um intercooler de 4 polegadas, sim, 4 polegadas de espessura, mas ele tem 600, ele faz 800. 4 polegadas, 10 centímetros, 100 milímetros de espessura, isso aí é um tipo de intercooler bem largo, a quantidade de ar que ele consegue resfriar é enorme, porque na verdade, aí vamos brincar com ele, tem tudo aqui de turbina, admissão, bico, bomba, intercooler, para mil e poucos cavalos, só que na verdade aí... Vamos com calma, tá, 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 exato, mas foi o que a gente falou, te lembra disso aí? Embreagem também, a nacional da cerâmica, sim, porque, não, mas deixa eu só brincar, porque aí a gente tinha falado, ele queria, não, quero mil e poucos cavalos, mil e poucos cavalos, bota mil, bota mil, bota mil, cara, calma, dá uma dada para te ver com os 700 cavalos, que tu vai ver como é que o bicho já é, então indo de cima assim para baixo, bom, olhando assim, pelo menos para mim, ajuda a entender a admissão, bico, tampa de válvula, quem fez a... Essa foi na comp, a comp, né, do Guilherme Maté, executou, aí o coletor de escape veio, veio, mas foi, o do pai que foi feito aqui na oficina, junto com o Fah, o coletor, o escape, todo o escape de titânio, quatro polegadas, que não... Vamos mostrar, esse aí na verdade, vamos levantar o carro e olhar para o baixo, porque acho que é legal, o filtro de ar aqui foi uma coisa que tu fez muito legal, isso aqui eu quis, como pega muito calor, né, aqui no radiador, a gente fez um... Isso aqui não existe no mundo, um cold box, ninguém teve essa ideia, pega o ar aqui, da frente do... sim, do para-choque, né, aqui a entrada, tem uma corneta ali, tem uma cornetinha aqui, que vai entrar novo aqui pelo menos, para ele tirar, quando fecha o capô aqui, não pega todo o calor de coletor e de radiador, que foi tocado para trás, né. É, isso aí é uma coisa muito legal, e bom que o Super tem muito espaço, né, para isso aqui. é bom de trabalhar, nossa, foi diferente um pouco do RX-7 lá, não cabe mais nada. Meu Deus. Então, a ventoinha foi trocada, a viscosa por uma elétrica, está sendo controlada também por um relé em estado sólido, para ter um soft start, para não dar aquela ligada rápida, e aí já consegue aumentar a velocidade por temperatura. O radiador, vocês trocaram também? O radiador veio no carro, Muxa, veio no carro, daí não precisou trocar. O resultado no bolinho. Então não era 100% original, não era 100%. Não pegava a placa preta, a placa preta é 80%, olha aí. As polias são da Expert também, reguláveis, e como eu acabei fazendo esse suporte aí, que eu queria um acesso aqui, então, só fiz uma chavezinha especial ali, mais curtinha, para acessar os parafusos da polia, eu fiz um sistema de indicador diferente ali, simplifiquei, porque tinha muita, vários amortecedores, tudo ali, fez um sistema mais parecido com os de BMW. Filtro de combustível antes dos bicos aqui por cima, para fazer a manutenção, tem um antes da bomba lá no cache tanque, no cache tanque depois do tanque, na verdade. Foi refeito o reservatório de expansão, e a bateria foi para o porta-malas. Pelo espaço aqui também, eu queria que na frente do carro aqui, as duas pressurizações, olhando de longe, ficassem exatamente na mesma curva, não aparecendo uma mais que a outra. A gente conseguiu fazer encaixar bem, porque o para-choque também é muito maior que o original. tem uma boca muito maior. Então assim, a eficiência do ar do carro ficou muito boa. E assim, dá até mais coragem, de cada vez usar mais gasolina do que o álcool até. Sim. Porque o ar está bem frio, então o motor aceita muito bem a gasolina também. Até porque o pistão original, ele tem um duto de óleo, que o jet oil, atira dentro desse duto de óleo original, que resfria o pistão, e ainda melhora a hidrocação. assim que não se vê isso normalmente, mas nesse carro, acho que eles pensaram, como é que a gente vai otimizar o que der. Voltando ao assunto, do porquê que o 2JZ virou tão famoso, tão famoso, porque a Toyota acertou muito no projeto. Os caras, imagina, esse é um projeto da década de 80, que eles lançaram em 93, na verdade, já tinha o 1JZ, até mais anterior, mas esse, acho que quando chegou nesse carro aqui, os caras fizeram um negócio assim, que tinha 280 cavalos, só para o japonês ver, só para o governo. Eu acho que eles erraram nos outros para acertar esse aqui, porque eu já fiz o 3RZ FE, o 1FZ FE também, que é um 4.2 24 válvula, é um motor assim, gigantão, mas não entrega a potência que esse aqui entrega, que é o 3 litros. É, né? E assim, de não vibrar, de não acontecer nada, de aceitar muito, e qualquer, bom, a gente trocou, tipo assim, com a mesma pressão original aí, 0.7, o carro já entregava quase 400 de roda. Sim. Só com uma turbina maior. E aí manteve, claro, o calcicionado, direção hidráulica, tudo nas posições originais, né? Nem tirou o cabeçote, né? Cabeçote não. Sim, porque foi conferido o AP. Quantos quilômetros ele tem? Quantos quilômetros ele tem? 57 mil mil. 57 mil mil. É, mas assim, como o motor abrir, o motor, não sei se todos chegaram, trocar anel. Não, eles fizeram tudo. Ah, eles fizeram tudo. Eu vi que tem junta de aço, já tem RP de cabeçote, e eu abri as bronzinas para olhar o carro, o motor é estándar e novo, assim. Inclusive, até eu abri uma exceção de, porque é tão bom o original e tão quieto mecanicamente, se eu batia a chave no carro, tu não escutava nada, assim, não, vou fazer esse aqui, não vou fazer o motor, porque todos os carros que eu faço, que eu faço o motor, porque tu sabe que vai bater a chave, vai funcionar. Esse aqui, eu tava assim. chato aquele assim, não, 0,25 bronzina, eu não quero ver a breguinha novo. Ah, também não, eu faço os lagzinhos, senão aquele teu bloco do cálibro lá estava na função já derretido. Mas é... Sim, o motor tem um upgradezinho de montagem. o RP já ajuda bastante. Não é tão corajoso que nem eu, que peguei o meu lá, com cento e... o meu motor tem cento e poucas mil milhas, sem saber se foi feito manutenção direito. É, nunca sabe nada, no cálibro, primeira volta do cálibro, 9 mil RPM, 2 quilos, de sérgio turbo, porque ele disse, não, pode ir que tá 0,5. É, e aí foi feita toda a parte, obviamente, da FuelTech, aqui em instalação, né? Sim, tem o chicote, que foi todo customizado aqui, pelo Beats, que é um parceiro nesse projeto aqui, e tantos outros. Então, um chicote o mais invisível possível, e a EFT tá alocada dentro do porta-luvas, também numa peça customizada, pra esse carro, feito pela replace parts lá. É, e aí tem sensor de expressão de óleo, de combustível, de óleo, de água, EGT, temperatura de escapamento, sonda, banda larga, foi colocado tudo o que precisa mesmo, né? Bom, vamos olhar ali dentro como é que ficou o painel, porque no interior desse carro é muito bem feito, né? E o painel desse carro aqui, bom, pra começar o carro é impecável, é novinho, eu olho pra cá e eu lembro do meu, que inclusive, né, tu que me vendeu, não tava tão novinho, né? tá bem menos novinho, vamos dizer assim. Mas não tem galante aí, é, mas o, é, e pra mim é estranho, porque o meu Supra é do lado direito, então, pra mim, eu já mentalizo o Supra sentando no outro lado, né? Mas ficou legal esse volante. O transporte é automático lá, né? É, pra mim é sorte automática. Porque aí ia ser pior ainda, né? Porque aí a gente vai fazer a marcha com a mão esquerda, e me baranar mais. Mas o, legal assim, o interior, minha opinião, o volante, a gente vai falar depois da parte estética toda assim, né? Mas o volante assim, achei muito legal. Os bancos são os parques também. Os bancos aqui também, a parte interna, depois o, o Guilherme explica melhor a teoria. Mas ali tá a FuelTech, então, tá no painel, né? Tá com a chave. a fone que passa. E esse parque se mandou bem demais. Olha aí, ó. E essa parte de botar FuelTech em porta-luve é uma alternativa boa, né? Porque fica, quando precisar, tu enxerga a informação, né? Obviamente tem os instrumentos aqui. No meu carro até, eu coloquei a primeira vez aqui no lugar do rádio aqui, porque eu não escuto rádio em carro nenhum. Meus carros não tem o hábito de escutar, então, fica mais prático aqui. É, e o painel continua funcionando tudo ali. Sim, a luz de óleo, a luz de bateria. E o Henrique fez ela inclinadinha, lá para o... Sim, no mesmo ângulo do resto do painel aqui. Ficou bem legal. Fica mais fácil de visualizar. Uma peça até difícil de confeccionar, ele levou o porta-luvas lá e mandou bem mesmo. Ele teve que levar toda. Muito show. Show, vamos levantar o carro, vamos olhar para o baixo do escapamento. Vamos lá. fazer um efeito aí de subir e baixar esse carro mil vezes que a gente faz para adaptar tudo que tem que adaptar. Tira câmbio, bota a embreada, tira, bota o volante, levanta, faz a linha de combustível, e quantas vezes foi umas oitocentas? Sei lá, não tem ideia. Será que uma câmerazinha fixa aí ia ser bizarro até, né? Vamos fazer aqui. Eu vou levantar mais a vez para filmar para o baixo. Bora, bora, bora. Tem que ficar bonito por baixo também, não adianta ficar bonito só por fora. Enquanto o Alex está subindo o carro, olha o Alex. Eu me lembrei de mostrar um negócio, olha só o que eles fizeram aqui, o Alex que bolou isso aqui, acho que é a Kombi que fez, né? A Kombi que fez. A Kombi que fez, é umas tampas para botar em cima da torre do amortecedor, dá um acabamento aqui, eles fizeram de alumínio ali, mas aqui eles fizeram uma impressa 3D para prototipar primeiro. Para não dar errado o projeto. Mas bem legal, já pediu aí, Maté, quero um par para o meu Supra aí, também quero botar isso aí. Fica o chamado aí. Isso é uma coisa assim, o Alex tem um senso estético, pelo menos para o meu gosto, fecha muito assim. Eu não preciso falar nada, nos meus casos ele faz, sem me perguntar, eu falo, faz o que tu quiser, como tu quiser, o acabamento meu, o Mazda RX-7, vocês conhecem o meu carro, sabe o motor ali, é impecável, isso é tudo o talento do Alex, assim, ele pega, tá, aqui tem que ser preto, aqui tem que botar não sei o que, normalmente é tudo preto, mínimo detalhe de alguma corzinha assim, mas isso fica, ah, fantástico, fantástico. O que o Anderson falou ali, sobre o acabamento, eu trabalho com outras pessoas também, e aceito ideias, não sou tão rígido assim, que nenhum alemão está falando ali, ou só um pouquinho. Aí tem o Fá, que trabalha comigo em todos, todos os projetos aí, aí ele já é bom na solda, eu exijo ainda mais dele, ele sempre surpreende, a gente consegue fazer assim, uma coisa feito à mão, completamente customizado, que nem foi esse carro aqui, não vai ter peça de prateleiro para esse carro, desde o intake, a pressurização, está tudo assim, passando nos lugarzinhos também, que eu gosto, que fique fácil, de desmontar e montar. Para esse carro tem tudo de prateleiro? Não, tem bastante, mas eu, que foi feito. Para esse, tem um carro no mundo, que tem ele, que tem tudo de prateleiro, esse carro, mas tudo bem, concordo que o Dayton é bem feito, algumas coisas é melhor fazer, o coletor de escape, que a gente comentou um pouquinho antes ali, esse Inve, é americano. Mas pior que nos Estados Unidos, os caras tem, tem, mas sim, o escape de titânio, que veio, para o gameplay, mas com esse para-choque, que está aqui agora, não é mais. Já não é mais. Então, você tem que customizar, o downpipe, e a saída do escape. Não, eu só quis dizer, não, não, é normal, é normal, Vamos falar um pouco, por baixo do carro aqui. Deixa eu subir meu ISO aqui. Aqui então, tem um, um coletor, um escapamento, todo em titânio, que agora já tem até elas, marca da guerra aqui, quem arranhou os seus escapamentos, foram os quebra-molas da barra do Ribeiro. não pode ser. Uma linha de combustível, então, isso é uma coisa legal, toda de inox, a linha de combustível, é de tubo. Então, assim, a linha de combustível não é uma mangueira, é um tubo de inox, que vem lá de trás. Aí sim, daqui para trás, começa a ser, sim, a mangueira. A mangueira, que está o filtro, antes da bomba, você não tinha visto. Meu Kig. É uma batitinha, que você está muito baixa. É, alguma coisa está pegando aí. Deu ter saído uma faísca bonita no dia. Meu Deus. Eu acho que eu lembro qual foi o dia. É. Naquele dia de teste. Pior que você é uma merda, esse cabelo de 4 polegadas, assim. É muito baixo embaixo do carro, né? Embaixo do carro, e o Supra aqui é tudo apertado, assim, o meu também já deu. Mas agora ajustou ali, quem não viu um Supra por baixo, o que surpreende é a robustez e tudo, olha o tamanho do eixo traseiro, aqui do powertem traseiro, então assim, as bolachões, que a gente está acostumado a falar, homocinética, são um monstro, assim, compatível com as BMW Série 5, assim, bem grande. O câmbio, é um câmbio G-Trag, de 6 marches. Esse diferencial aqui, ah, desculpe falar. Vai lá. Esse diferencial aqui é o 220 milímetros, que eles chamam, que é o B, né? Que é o grande. E aí, os que eram automáticos, tem o de 200 milímetros, que é menor, que é o que nem o meu lá. E aí, não aguenta. A BMW usa 210 milímetros, e 190 milímetros, 180 milímetros, na Série 5, e a maior. Mas é muito, muito parecido, os amorçadores são Bilstein também, feito para a Toyota, para o Supra, né? Bom, linha de combustível. Falando aqui, tem uma peça que foi customizada, porque a gente usa uma embreagem aqui da Ceramic Power, e o sistema original do Toyota Supra, original aqui, é um volante bimassa, para quem não conhece bimassa, é um que tem um amortizador interno, por isso que o carro fica até confortável de andar original. Aqui tem um volante agora de aço, foi feito na comp lá, e a embreagem é uma, dois discos, aqui está usando dois discos de carbono da Ceramic Power. O que eu fiz aqui foi inverter o sistema. Usei o próprio cilindro mestre original, fiz esse suporte aqui para inverter o sistema, ao invés de puxar a embreagem, ela empurra a embreagem para ficar o sistema que a gente conhece aqui, mais conhecido no Brasil. Tem a embreagem nacional, ficou... Sim, tem a solução nacional para o carro, tinha que estragar a embreagem do carro, Ceramic Power. E até uma coisa que a gente estava brincando aí, a embreagem desse carro aqui é uma embreagem para mil e poucos cavalos, literalmente, é um dois discos de carbono. De carbono, agora é, vamos diminuir um pouco isso, porque a gente viu que não vai usar essa potência toda, deixar o carro mais confortável. Na verdade, mas eu vou te falar, eu manobrei o carro ali e achei bom, achei muito bom assim, o controle é bem... Obviamente, não é uma embreagem de manteiga assim que tu tira o pé para o lado do carro, sai andando normal, mas achei bom até, vou te falar a verdade. Aqui vai uma capa, a gente está andando sem por enquanto, para ver se tem algum vazamento, alguma coisa assim, mas dá para ver onde passa a pressurização aqui, desviando de tudo, foi refeito aqui o sistema de ar-condicionado aqui também para não pegar em nada e ficar tudo desmontável a parte da pressurização e o carro é muito zero por baixo. É um carro novinho, tu vê os alumínios aí. O carro é muito novinho, é zero, mas é difícil de ver, se for pensar um carro 93, 30 anos. Não é não, está impecável. Cara, mas isso aqui foi no quebra-mola, nós estamos tentando descobrir onde é que tu pegou os carros embaixo aqui no quebra-mola, porque tu vê que é uns quebra-mola no meio do carro, mas essa aqui eu não entendi. Essa aqui é uma complicada. O Guilherme, onde é que tu pegou aqui, meu? Porque para pegar no meio da roda aqui o carro tem que ter tirado uma baixada grande. Ele tem que dar uma baixada grande. Tem alguma coisa ainda... Um cucuruto aqui no meio. Cicatriz de guerra, tem que ter, senão não adianta. E outra coisa... Já está entrega também o bandido aqui, pedaço de borracha. Esse monte de borracha aqui no burnout, cara. Olha aqui, meu. É isso aí. Isso aí. Não, não... Isso aí eu não lembro. Eu nem olhei no carro e é ruim. Isso aí já estava assim quando eu comprei. Quando eu comprei, estava assim. Então, vamos fazer o seguinte, então, eu fiquei sabendo que tem umas imagens legais disso aí. Bora, bora. Bota um clipezinho do que tu aprontou com esse carro aí já, porque a gente não sabe da história desse carro do que ele foi pra Gramado, andou em Porto Alegre. Vou botar aí, vou botar aí. o carro do que ele foi pra mim. Tá, vocês viram aí as loucuras do animal, né? Mas cara, carro é pra isso mesmo. Tem que usar, meu. Tem que usar, meu. Tem que usar. Foda-se, compra um carro de um milhão, bota mais uma grana em cima, faz o que quiser, pega a chuva, faz o burnout. parado, não faz história. Isso aí, tá certo, parabéns aí. Agora é o seguinte, parece que tem um churrasco aqui. Sempre tem. E o assador ainda é bom. Vamos ver o churrasco aqui, porque tem o assador, né? Olha os caras de tia. A camisa da firma, né cara? Nem combinaram, nem combinaram. Que top. Bora lá. Os restos mortais do cálibre. E aí o assador aí, ó. Olha aí, ó. Tá bom. Olha aí, tá na mão, tá na mão. Como é que tá, gurizada? Tá pronto agora, gurizada? Tá saindo, tá saindo. Paper aí, que faz as missões dos off-road, e faz as coisas também. Show de bola. Bora, cara. Tiago é o nosso piloto aí, velho. Beleza, gurizada. Do Dubai, tu mora? Onde é que é? Dubai? Dubai, né? Ah, me contaram que tu é lenda lá. É o nível máximo. Avião com motor o FuelTech. Eu vi esse aí, um aviãozinho com avião. Aviãozinho não, avião. Vamos botar depois. 777. Boa. O Tiago me levou aquela vez, que eu fui lá, em todas as oficinas. Foi na SubZero, vi todas aquelas loucuras. Nissan Patrol com motor de Lamborghini, Nissan Patrol com FLS. Nós estamos entrando no Oriente Médio aí. Claro, vamos lá. Até o seguinte, às vezes tem alguém brasileiro assistindo o vídeo no Oriente Médio, eu vou estender para a Europa, tá? Se tem algum brasileiro aí que está no Oriente Médio ou na Europa que quer trabalhar com o FuelTech, com a FuelTech, nós acabamos de abrir o FuelTech Europa e nós estamos precisando contratar gente e ir no Oriente Médio, tá? Então, me mandem a mensagem aí que eu estou precisando de gente aí. Esse vídeo aqui, é entretenimento esse vídeo e oportunidade. quem quer morar aí no Oriente Médio ou na Europa, me fala aí. Tá aí, não temos carne aí? Cadê a riqueira? Pronto, eu vou mandar. Traca a churpeira. A churpeira está 150 lá. Eu tenho que fazer uma observação aqui. Olha o... Eu tenho que fazer uma observação aqui. Qual? Esse rapaz aqui tem uma história comigo. Ah, tem. Tem uma história. Né? Tu lembra de mim? Lembra de mim? Eu esqueci, eu acho. Eu estava gravando aqui na oficina, né? Olha, ele está até se concentrando, está até assim. E eu comecei, eu fiquei andando de costas com a câmera e ele estava deitado atrás de mim. E eu caí em cima do cachorro, tomei uma mordidinha. Uma mordidinha. Mas está aqui no vídeo, está aqui no vídeo. Foi culpa minha total. É só onde? É, só uma fila de 60 quilos, mais ou menos. Fui para o hospital, né? Mas estamos aí, estamos vivos. Estamos vivos? Está tudo certo, está tudo certo. E aqui até a churrasqueira é racing. Olha só esse negócio aqui. A gente vai botar uma Pro F1 nela ali agora. Eu subi o ISO aqui. Aqui tu ajusta o nível de escape, aqui ajusta o nível de escape, aqui a temperatura. Um dia foi um compressor, né? Aquela garrafa de água dela é para dar o contrapeso. Para ficar mais leve aqui, olha. Para ficar mais leve. Que caramba! Supe, pegue, linguiça, pôr de alho. Barra aí, olha. Vai ser tá choque. E olha, aqui é mais que o cara quer, velho. E aqui abre para eu botar o carvão. Carvão aqui, olha. Para não precisar levantar a grelha. Bota aqui, olha. Show. Foi feito em quatro horas aí, só com peça que eu fui separando. Mas você vai para a minha churrasqueira, vai para a minha churrasqueira. Aí um dia eu peguei de noite aí, um aparelho de sol, um disco de corte e está aí. E fez a criação. Está aí. Show. Agora vamos comer o churrasque e daqui a pouco vocês continuam aí no resto do episódio, porque está legal isso aí. Bora, bora. Beleza. Viram aí como é que foi essa parte aí da mecânica, é impressionante, né? E isso é uma coisa que eu até acho que eu queria dar um recado, porque muita gente às vezes olha isso aqui, um episódio desse, e hoje até no meu canal tem um nível de entusiasmo, de entusiasta muito diferente. Tem um cara que é o hardcore, aquele cara que já teve carro de arrancada, que sabe tudo, que às vezes explicar uma coisa assim, de fuel tech ou de preparação é redundante, porque o cara entende. E tem o cara assim, o cara nem gostava de carro, ele começou a gostar de carro quase por causa do canal, começou a olhar essas coisas, ou ele enxerga um carro desse engramado lá e fica impressionado assim. E quer comprar um. E quer comprar um. Mas é importante entender o seguinte, cada tipo de carro tem os seus, digamos assim, as coisas relacionadas assim. Então, por exemplo, o cara pegar o de 2 milhões de reais, comprar uma Porsche Zero, comprar uma Ferrari, comprar um carro especificamente, mais novo assim, que tem um certo nível de conforto, tem um nível de performance, mas tu não tem aquela, quando o cara quer uma sensação, uma coisa que te traz memória, alguma coisa que é um carro, tipo um carro, esse carro tem 30 anos, né? Não sei se esse que ano ele é? 93. 93, é. Esse carro tem 30 anos, então, é uma tecnologia de 30 anos atrás. Se tu até pegar ela de 30 anos atrás, ele anda menos que um Azira, assim, original praticamente. Ele não anda quase nada, até não sei qual foi a tua impressão quando tu andou com ele original. Ah, não, parecia um carro normal. Carro normal, porque hoje qualquer carro tem 200 e poucos cavalos. Nem barulho fazia. Todo mundo fala, ah, dá. Quando eu comprei o carro, a galera fala, não, mostra o Ronco, daí eu ficava tipo, então assim, pra ter um carro desse e fazer um negócio que realmente o cara sinta a diferença, tem que modificar. Só que aí tu entra num âmbito, assim, de carro modificado, tá? não é uma coisa simples, e não importa se é um golzinho de 30 mil, 10 mil, ou um Supra de 2 milhões, o negócio fica dependendo de um monte de coisa, assim, é um carro que, por exemplo, assim, tu tem que entender de mecânica, certa maneira, ou no mínimo, tu vai aprender de mecânica, né? Sim. Vai aprender como é que usar a embreagem, tu vai aprender como é que funciona a embreagem de mil cavalos. quando ficou pronto o carro, eu já tinha, tipo, dirigido o carro rápido, assim, tipo, 500 cavalos, tipo, carro mais de luxo, assim, mas quando eu peguei ele pela primeira vez, preparado ali, do jeito que ele tá, que agora, é um aprendizado totalmente diferente, tipo, a questão de manobrar, a questão da embreagem também, ele é manual, né? Óbvio, e uma coisa que é totalmente diferente, que muda tudo, é a adrenalina. Tipo, quando tu acelera o carro, esse carro aqui, ele é visceral, né? Não, é totalmente diferente, é totalmente diferente. Tanto que, a recente, até um amigo meu, que tem, tipo, carro esportivo, tudo, ele andou no super, ele falou, cara, é outra coisa, é outra, é totalmente diferente. É que a memória, assim, a emoção, é a coisa da... A barulheira dele também, sacudindo, assim, é diferente. O Pops and Banks, que a gente botou aqui, né? Que fez, ficou fantástico aqui, né? Fez sucesso lá no evento, né? É, é por falar nisso, ó. Nós hoje, nós estamos gravando hoje, está aqui numa segunda, mas hoje, ontem no Sá, no domingo, que a gente foi num evento em Guaíba, que até não estava nem programado, na verdade, uns amigos nossos lá, o pessoal da Mexica RS, o Gelson de Guaíba lá, que tem o Cobalt 2JZ também, com o motor tudo que dá, sim. Foram lá, e queriam ir num evento, nos convidarem, aí eu convidei, a gente bateu um papo, vamos juntos lá. Um dia antes, ali eu estava, vamos, bora, bora, bora. E aí, fomos pro evento, e foi, meu, foi muito legal encontrar com todo mundo, vocês filmaram algumas coisas lá, né? Tem umas ceninhas que ficou bem, a gente chegou num evento de comboio, né? E a gente decolou o drone, inclusive, e esse rapaz aqui que filmou, dá um tchauzinho, aí, teu, pra galera aí, ó, nosso piloto aí, nosso piloto, aí, aí, volta, volta. E a gente fez, olha essas cenas aqui, que tome que ficou. E aí, e aí, Se inscreva no canal. 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 Alguma coisa desse jeito que está aqui agora? Não. Está novidade aqui. Inclusive eu nem filmei. Eu estou aqui no Brasil. Uma das razões é porque a gente está fazendo a mudança. Só que ela está um pouco atrasada. Está quase pronta. Mas ela está pronta. Então esse aqui vai ser o conteúdo exclusivo da obra. Vamos voar o drone aqui. Vamos ver como está a obra. A gente vai fazer um voo aqui. O Anderson vai monitorando tudo o que eu estiver vendo aqui. Esse aqui é o bichinho que a gente vai fazer o voo indoor. A gente já fez um teste de sinal. Permissão para decolar? Autorizado. Vamos arrumar aqui. Só uma dúvida. Vai comentando aí onde tu quer que eu vá e é fim. Está dando full aqui no cartão e não acende no outro. É assim mesmo? Ah, porque esse aqui é o drone da câmera do drone. É, esse é o drone. A gente está gravando com separado ali. Então tá. Aqui a gente está na área de produção de pick and place que vai ser. Toda a industrial aqui. Montagem de componente eletrônica, chão eletrostático e tudo. Aí já tem até a nossa outra área de montagem ali, o forno SMD e tudo. Temos aí uma seção aí que é uma parte de chicotes ali onde a gente vai fazer desenvolvimento. Tem um carro embaixo da capa ali que é segredo que eu não vou falar. Puta, tu está chegando muito perto. Puta, dá para ver. Droga, droga, droga. Então deixa assim só de cantinho. Isso aqui dá para não combinar as coisas, viu? Não tem problema, depois o pessoal descobre. Vamos voltar rapidão aqui. Vai dar um barulho aqui para eu passar. Passar por aqui, olha. Agora vai para a parte... Para quem viu o burnout de Ferrari aqui, de Mazda RX-7. Essa zona aqui estava toda com concreto. O piso não estava polido, agora está polido. O pessoal trabalhando aí, a gente está atrapalhando. Nossa, topo demais. Aqui vai ser toda a parte de expedição, toda a parte interna da parte industrial, né? É gigante o negócio. Toda a parte de produção. Olha aí, achamos o Supra. Para vocês entenderem onde é que estava. Suprão. Que coisa linda, mano. Que coisa linda. O carro é meu, eu não fico nervoso quando está passando. Quando é o teu, eu fico nervoso. Boa. E agora indo no segundo andar ali, olha. Onde é que você quer que eu vá? Vai no segundo andar aí mesmo. Aqui? Essa é uma entrada principal, é. Ainda falta o piso aí, olha. Meu Deus do céu. Caramba. Aqui tem toda a parte de escritórios, olha. Onde é que a gente vai trabalhar. Tem toda a parte de suporte técnico, manutenção. Essas salas de reuniões no meio ali, internas. Controladoria, marketing, design. Opa. Se estivesse um pouquinho mais aberto, eu passava aqui no meio. Cara, pode ir. Não, vai pegar, vai pegar. Vai indo. Aí tem a parte de P&D no final, olha. P&D, design. A direita aí é P&D, exatamente. Ali as salas de reunião, design. Olha, estou fazendo um burnout ali no teu... Deixa eu brincar aqui, olha. Ficou louco, vai derrubar o negócio aí. E agora... Agora volta para essa porta ali mesmo. Dá para ir pela janela aqui, olha. Aí já tem vidro, viu. Aqui? Aí já tem vidro. Não tem não. Não, já estou acostumado. Estou acostumado. Ah, não tinha visto. Achei aqui mesmo. Dá para ver o reflexo. Mas faltou uma parte lá na frente. Entra aí de novo. Aqui? Entra aí. Vai para essa porta aí. Aí a parte de suporte técnico, manutenção. É para ir para a direita? Isso, vai reto naquela porta no fundo. Aí, olha. Aqui? Aí, isso. Ali à direita. Ali é a parte de RH, diretoria. Ali, olha. Ali em cima, olha. Essa é a sala do Leonardo, salas de reuniões, toda a parte aí. Desce a escada ali embaixo. Aqui acho que vai cair meu sinal. Será? Posso testar. Vamos ver. Desce. E vai lá para fora aí, olha. Aqui. Ah, dá para sair aqui do lado, eu acho, né? Isso. E aí entra ali do lado. Tem a parte de estacionamento, olha. Aqui vai ser uma parte toda de... Opa. Aqui uma parte toda de... Deu certo. Eu andei sem sinal ali um tempinho. E ali em cima tem a parte da FT Education, treinamento. E a gente voltou aqui no acesso, olha. Só bem em cima, no meio dessas árvores. Ah, se bem que é... É, a minha bateria vai acabar aqui. Daqui a pouco, hein? Tá. Eu vou voltar para cá. Espera aí. Tinha uma grade ali. Caramba, meu. Tu é bom, meu. Estou impressionado aqui. E chegamos de volta, mas deu para ver mais ou menos a estrutura aí, olha. Show. Cara, animal aí, meu. Que top, velho. É diferenciado aí. Curtiu o voo? Bom, animal, meu. Eu vou dizer assim, ficou legal para guardar isso aqui de memória, porque daqui a 10 anos eu quero olhar isso aqui de volta e ver como é que era. Com certeza. Hoje a gente não acredita que vai encher isso aqui. Eu estou... Chega a dar um... Qual é a previsão de ficar tudo pronto aqui? Não, em maio a gente vai estar operando daqui já. 10 anos atrás, quando a gente se mudou de prédio, a gente foi para um prédio de 900 metros quadrados. Sim. Quando a gente pegou aquele prédio, eu olhava aquilo, meu Deus do céu, como é que a gente vai encher isso aí. E 10 anos depois, a gente pegou, a gente já estava com 4 prédios, um do lado do outro conectado e cheio que não cabia todo mundo. E agora a gente veio para esse prédio aqui que eu não acredito como é que a gente vai encher. Só que eu pretendo daqui a 10 anos olhar para trás e dizer, meu, fizemos a coisa certa, investimos e trabalhamos duro para conseguir isso aqui. Daqui a pouco ele vai fechar o aeroporto ali, vai ser o aeroporto da Fulltech, imagina. Nossa, está bonito demais, cara, parabéns. Fico feliz aí, obrigado e fico feliz que deu essa oportunidade a gente casar tudo isso aí. Mas agora é o seguinte, agora eu quero andar de Supra. Não, quero ver que estou andando também. Vamos dar uma volta de Supra. Está diferenciado, está bonito o bicho, vamos fazer pipocar ele um pouquinho. Bora, bora. Agora eu quero andar nesse negócio aqui, eu quero sentir a diferença entre o Maruau. E agora é a verdade, a hora da verdade. Bom, para começar eu acho que sou uns 10 centímetros menor que tu, né? Cara, é barulheira. Escapamento. Na verdade ele ficou muito parecido com o meu motor, né? Sim. Motor, turbina, escapamento é praticamente igual, né? Tua turbina é um pouco maior que a minha. Os motores nossos são iguais, o meu é velho, cansado, o teu é novinho. Então isso aqui é ligeiramente mais bacana, tem uma admissão bacana, né? Escapamento é o mesmo, acho que o teu é... Também. O meu... HKS, olha. O meu HKS, é, mas é muito parecido. É, mas é muito parecido. Mas é legal. O que eu não sou acostumado no Supra é o que é o meu manual, né? Ele é embreagem, deixa eu botar o cinto aqui. O que é nosso Pipoco? O que é nosso Pipoco? Maí. Tem que subir 4000 o giro. E deixa ele cria os 차. Vai acabar com a obra aqui Olha a galera aí, pelo amor Acho que vai pegar no meio aqui, olha os cavalos Solta bem para a direita aí Já foi, né? A galera toda olhando ali Olha o barulho Deixa eu filmar mais atrás lá, peraí Vai Vai morrer Vai estourar meu ouvido para trás Solta a porta, tem que macetar ela Puxa bem pela ponta ali Aí, pode dar Não, não Mais? Agora foi Aí Olha a parte Já volto Aqui tem que desligar É Tá bem que a gente botou o teto Já está chovendo Estava meio em dúvida Cara, mas a embreagem é aquilo ali Quando a engatada final dela é um pouquinho mais dura Cara, tem que estar preparado Olha quem está aqui Olha quem está aqui Calibrão aí, olha É O barulho do carro assim, é Cara, é icônico aqui, por mais que eu tenha um Supra Por mais que eu já andei muito num carro diferente assim Cada carro tem uma sensação assim, sabe? Acho que saber a história, acho que isso é uma das coisas legais É só saber a história e contar a história de cada carro Ajuda o cara a saber onde é que ele está sentado E tem um valor diferente, sabe? Assim, do que o cara simplesmente não entender o que aquele carro funciona Significa, né? Cara, mas é... Mas é legal o carro, né? As pegadas assim, é sensaçãozinha Só o ronco assim, nem pisei, né? Essa rótula aqui dá pra fazer um driftzão, imagina Se tu faz isso aqui, acho que tu sai em umas 20 câmeras, né? Bem isso, mas a embreagem... Na última pegadinha dela ela te dá uma enganada assim, se tu Dá uma engasgadinha, né? É Eu tô pegando a mãe ainda É, não, mas... É Dá pra botar uma de... Em vez de descarbono, dá pra botar uma de Kevlar Sim, pode E aí muda tudo, é que nem tá no meu calibre ali Não vai aguentar os mil cavalos, mas eu vou te falar que vai te fazer feliz Olha o barulhinho Aí ele dá esse pipoco aí mesmo Mesmo sem tá com o anti-lag ele faz, dá essa... É Quando tu baixa de 3 mil giros ali, bem... É, que na verdade o escapamento dá aquela... Pfff, sugada Mas cara, a resposta ficou boa mesmo, é Até essa turbina é uma GTX488, se eu não me engano, né? E ela é um pouquinho maior assim, é uma turbina que dá mil cavalos, sabe? Só que às vezes acaba perdendo pegada, mas eu vou te falar que não prejudicou nem nada E é isso que ele tá no modo mais controlado, né? A gente tá testando as bobinas lá com o Alex todo Sim Uma coisa cara, uma observação minha É muito diferente de tu andar com esse carro, porque ele é... É um carro bonito, né? Sim Chama atenção assim, mas ok Porque muita gente não sabe que carro é Sim Só fica tipo, nossa, que 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 é isso, né? Mas quem sabe... Mas quem sabe... Passou um cara ali agora, tipo, não pegou aqui no vídeo, o cara passou gritando quase Aham Quem sabe o que que é o carro, fica tipo... É, louca assim E isso dá umas situações novas, tipo, que eu nunca pensei em passar por isso Por exemplo, os caras ficam seguindo o carro Aham Tipo, bastante assim, tipo, no começo eu fiquei meio tipo, caraca, que estranho, mas né? A gente mora em Porto Alegre, né? Não é uma situação... Sim No Brasil todo, né? Infelizmente não é uma situação normal, mas O cara de seguir assim, de ficar quadras dando volta atrás do carro assim, tirando foto e... E... É bem diferenciado também Cara, é isso Isso aí eu vou te falar, mano É legal porque é uma... É uma... As pessoas ficam felizes, agradecem Cara, que legal que tu tá dando o carro É muito legal Eles ficam felizes de ter a oportunidade de ver o carro Pra galera que tá... Tá vendo... Acompanhando aí A sensação de trabalhar De conquistar pra poder comprar um carro desses É um... É uma coisa... Indescritível Ainda mais que tu tá aqui dirigindo o carro, né? É... Cara, é... E eu acho que é isso que é legal, sabe? Cada um tem uma emoção, uma razão Uma motivação, né? Tem gente que entende carro como despesa, tem gente que entende como investimento Tem gente que entende como... Hobby Terapia também É, sim Entendeu? E eu acho que é isso que eu mostro Procuro mostrar também Porque tem várias maneiras Vai ter gente que nesses dias até... O Primo Rico lá, né? Como é o nome dele? Tiago Nigro Tiago Nigro, né? Gente boa pra caramba, né? Mas ele não curte carro, né? Então ele... Pra ele aquilo carro não é o valor É uma despesa É diferente, sim E ele fez um post assim Vários post ele faz, né? De vez em quando Falando, por exemplo, que... Que ele não vê razão de ter uma Lamborghini E tal, não sei o que E realmente comprar uma Lamborghini Só pra apresentar pros outros É bobagem Concordo plenamente Vai ser o maior gasto que tu vai ter Se tu fazer isso, né? Porque aí tu... Que nem comprar uma... Comprar uma coisa que tu não gosta Pra se... Pra mostrar pros outros Tá errado, cara E outra Comprar uma coisa que tu não gosta Só porque tu acha que vai ser inserido num grupo Ou porque tu vai conseguir alguma coisa Também não adianta Porque os grupos Eles não são tão bobos assim Se chega alguém assim Tentando penetrar de uma maneira artificial Ele não é aceito também, então... E se for um grupo bobo Que te aceite por isso Não é uma sugestão de vida Exato, exato Exato, então... Cara, tem que fazer o que curte Que gosta Se o cara gosta de carro velho Gosta de carro novo Gosta de não... Gosta de não gastar com carro Conheço um monte de gente Que é gente boa Meu amigão pra caramba assim Não gosta de carro Tem dinheiro pra caramba Tem um andar com carro bem simples Porque pra eles Aquilo faz eles felizes Porque eles estão enxergando Que pra eles não tem despesa nenhuma Tem gente que nem nós Que às vezes gasta tudo que tem Porque tem um quilômetro com motivo Gasta um pouquinho mais do que deveria Mas aí que entra a felicidade, né? O cara poder ser feliz Com o que que ele... Achar o nível certo de se encaixar, sabe? Cara, o primeiro dia que eu peguei esse carro Falar em Brasília Aham Quando eu saí com ele da estrada assim Eu fiquei Caraca velho Eu estou atravessando um país de Supra, tá ligado? Imagina, mano Eu vim de Brasília até Porto Alegre Que loucura Fiz questão de fazer isso Dormi umas horinhas ali Mas a sensação foi totalmente diferente Eu estava na cenaleira E um motoboy Viu o Supra E ele ficou olhando E ele quase bateu em outro carro E ele ficou assim Caraca meu E quase bateu no carro Da frente assim Meu Deus do céu E o cara parou Veio da 8 E ele falou Eu não acredito Obrigado velho Obrigado por comprar esse carro É essa sensação Que as pessoas gostam Obrigado por trazer para Porto Alegre esse carro O cara falou Tá, ô Anderson Vamos falar a real aqui agora Tu deu umas aceleradinhas Pode dar um pisãozinho Que está sem carro Posso? Vai, tu deu Ele deu umas aceleradinhas até agora Vamos ver Só sentir a pegadinha Aqui tem uma reta bacana Só para dar um barulhinho Só para dar um barulhinho Vamos ver Caramba Tá divertidinho Puta merda Isso que eu girei é 7 mil 7 e pouco Ele gosta dos 7 e meio 8 mil Meu Caralho Caralho Estou me segurando Uma porque não é meu Outra porque não dá para fazer nada de bobagem Imagina Cada notícia por uma bobagem desse carro Melhor não Com certeza Cara, estou feliz para caramba Obrigado pela oportunidade de fazer parte de tudo isso Obrigado pela oportunidade de você fazer parte do meu canal Da minha vida Tantas coisas aí Estão fazendo história literalmente Nossa Cara, só o fato de ter a 300 lá do Smoke mais agora e depois os primeiros ali Só coisa lendária E eu tenho umas encrencas para te engatar de novo ainda Só pensando como é que a gente vai fazer Mas tem uma surpresa para ti Eu quero saber se vocês aí tem alguma ideia onde é que a gente pode ir junto para aprontar alguma Onde é que vocês querem ver a gente junto aprontando Valeu galera, todo mundo que assistiu o vídeo até o final galera Todo mundo que assistiu o vídeo, espero que vocês tenham gostado do carro Fiz ele desenhado nos mínimos detalhes Parabéns E o bom que o homem gostou aqui Superou o roxo, que não era bem roxo Impecável, parabéns, sucesso mesmo Obrigado mesmo Valeuzão Espero que tenham curtido o episódio Um episódio diferente de novo Sempre fazer alguma coisa diferente para ser um entretenimento E ao mesmo tempo motivação E olha, essa é a parte que eu mais curto também Com certeza Obrigado pessoal, um abração e até a próxima Valeu galera, falou!